Fala, DG Escolhidos! Tudo bem com vocês? E hoje eu quero conversar sobre um certo duelo entre Digimons que vem acontecendo há já um certo tempo, onde muitas pessoas comparam o Omega Mon e o Alpha Mon, né? Pra saber qual dos dois é o mais poderoso, será que é o Omega Mon, a fusão do Wargram e do Metal Garudumon, o primeiro Cavaleiro Real que surgiu no anime e tudo mais? Ou será que é o Alpha Mon, o líder dos Cavaleiros Reais, aquele que já foi considerado o Digimon mais forte que existe durante muito tempo? Então eu vou estar conversando um pouco sobre isso com vocês, mas antes de começar, eu vou pedir que você deixe aí nos comentários o que você acha. Você acha que é o Omega Mon que é o mais forte, o Alpha Mon que é o mais forte, que os dois têm a mesma força? Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E deixa também um like e se inscreva no canal se você puder. Então, bora começar! Então, galera, vamos começar analisando os dois Digimons. O Alpha Mon, ele não é uma fusão de dois Digimons. Ele é apenas um Digimon nível Mega. Normalmente, ele é o nível Mega atribuído a uma das linhas evolutivas do Doromon. Mesmo assim, ele já foi considerado o Digimon mais forte que existe, mesmo sendo só esse Mega. Isso é normal, tá, galera? Muitas vezes, um Digimon chega no nível Mega e se transforma em um deus. A gente vê isso, por exemplo, nos Doze Deuses do Olimpo. Todos eles, basicamente, são apenas Digimons do nível Mega. Mas eles são deuses, então faz sentido que eles sejam muito mais fortes do que o normal. Eles são mesmo. E o Alpha Mon não é diferente disso. Ele, aparentemente, é uma evolução bem difícil de ser alcançada. E quando ela é alcançada, é uma coisa extremamente especial, sagrada, super poderosa. É aquele herói que vem salvar o mundo e por aí vai. Normalmente, mesmo no grupo dos Cavaleiros Reais, ele não é o tipo do Cavaleiro Real que fica junto com eles. Não. Ele é o tipo do Digimon que ele aparece só de vez em quando. Só quando é realmente mesmo muito necessário. No caso do Omega Mon, não é bem assim. Ele é uma fusão de dois Digimons. E são dois Digimons que, queira ou não, não são tão raros assim. Você encontrar um Agumon e um Gabumon no mundo digital não é tão difícil. E mesmo assim, não precisa ser um Agumon ou um Gabumon que vai passar por evoluções e vai chegar em Wargreymon e Metal Garurumon. Não é que eles sejam Digimons fáceis de encontrar. Não vai ser fácil de você achar um Wargreymon no mundo digital, aparentemente. Mas, é muito mais fácil, aparentemente, do que você encontrar um Alpha Mon. Então, você ter Wargreymon, Metal Garurumon, essa fusão acontecer e daí surgir um Omega Mon, aparentemente, em porcentagem pelo menos, é mais fácil do que você encontrar o próprio Alpha Mon. O que é bem interessante. Então, pelo menos em facilidade, dentro do mundo digital, aparentemente é assim. Mas, obviamente, que se a gente estiver falando sobre o Omega Mon dos Cavaleiros Reais, ele já é um Digimon que foi colocado lá pelo próprio Yggdrasil. Não é uma fusão que aconteceu naturalmente no mundo digital. O Yggdrasil quis que tivesse um Omega Mon lá, ele quis isso e daí teve. Ponto final, porque ele é o deus do mundo digital e ele faz isso e acabou. Da mesma forma que ele fez com todos os outros Cavaleiros Reais e com o próprio Alpha Mon. Então, é assim como funciona. Então, a gente, sabendo dessa origem para eles, vamos falar sobre de onde surgiu esse duelo entre esses dois Digimons. De onde surgiu tudo isso, galera? Basicamente, a gente tinha várias comparações entre Digimons Poderosos. Comparação entre o Alpha Mon e o Omega Mon não era uma coisa rara de se ver, inclusive. Mas, a gente começou a ver isso com muito mais frequência quando o Digimon Adventure 3 estava passando. Então, todo mundo estava assistindo, o Alpha Mon apareceu e daí os Digiascolhidos fizeram o Omega Mon e foram lutar contra o Alpha Mon para impedir ele de fazer o que ele queria fazer. Então, a gente tinha ali esses dois Digimons finalmente lutando um contra o outro. Diferente do que a gente tinha visto até ali, onde os dois faziam parte do mesmo grupo. Então, eles não tinham lutado um contra o outro. A maioria das pessoas acreditavam que o Alpha Mon era muito mais forte que o Omega Mon, porque o Alpha Mon é o líder do grupo e o Omega Mon não é. O Omega Mon é o número 2. E, então, veio daí. Veio de Digimon Adventure 3. Eles tiveram que lutar porque a situação era completamente diferente. E ela era tão diferente, galera, porque o Alpha Mon ainda é o Alpha Mon dos Cavaleiros Reais. O líder dos Cavaleiros Reais foi enviado ali pelo próprio Deus do mundo digital e tudo mais. O Omega Mon não. O Omega Mon é uma fusão de Wargram e um Metal Garurumão de dois Digiascolhidos. Ou seja, ele é um Omega Mon diferente. Talvez aquele Alpha Mon até conhecesse o outro Omega Mon que fazia parte dos Cavaleiros Reais. Então, ele já sabia lidar com a situação de alguma maneira. Mas aquele era diferente. Inclusive, ele ser diferente não quer dizer que ele seja mais fraco exatamente. Se vocês pensarem bem, aquele Omega Mon do Digimon Adventure 3, tendo dois Digiascolhidos, que tem dois Digivices, ele tem um tipo de energia, um tipo de força que ele ganha que é bem diferente. Vem dos Escolhidos, vem do sentimento. Que é uma coisa que um Digimon selvagem que está lá no meio do mundo digital não tem. Mas, lembrem-se, esses Digimons Cavaleiros Reais são mais fortes do que o normal também. Eles são fortes daquele jeito porque eles precisam ser. Porque o Deus do mundo digital quer que eles sejam mais fortes do que o normal. Tá bom? Então, os dois têm vantagens de suas próprias maneiras. Mas eu diria que estar conectado a protagonistas de uma história de Digimon é uma grande vantagem. Mas então foi daí. Foi daí que tudo isso veio. Foi aí que a batalha começou e todo mundo começou a conversar sobre esse tipo de coisa. Então, agora eu vou conversar com vocês sobre a comparação entre os poderes e forças desses dois Digimons. E, principalmente, o que aconteceu em Digimon Adventure 3. Por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas acompanha Digimon apenas através de tudo que tem a ver com Digimon Adventure. Mas não sabem de muitas coisas que acontecem fora de Digimon Adventure. Onde esses Digimons também já apareceram inúmeras vezes. Então, eu vou começar falando pra vocês que nenhum desses dois Digimons estava mostrando tudo do que eles são capazes lá em Digimon Adventure 3. Então, se a gente for analisar as habilidades de cada um deles, na descrição oficial deles, tudo o que eles já fizeram, por exemplo, em outras temporadas, em filmes e tudo mais, a gente vai encontrar um monte de coisas que eles não fizeram lá. Os dois. Não tô falando de um só. Um grande exemplo disso é como o Omega Mon utiliza os seus braços. Então, normalmente, o que todo mundo vê em Digimon Adventure é o Omega Mon cortando com a espada dele e atirando com o canhão do Metal Garurumão que lança tiros de energia que explodem as coisas. Porém, fora de Digimon Adventure, por exemplo, na descrição oficial dele, a gente vê que ele consegue fazer bem mais do que isso. Então, por exemplo, em Digimon Adventure 2020, ele lançava mísseis da cabeça do Metal Garurumão pra atingir os oponentes, coisa que ele não fez em mais lugar nenhum. Isso não tá escrito nem na descrição dele, mas ele consegue fazer isso. A espada dele, a Grey Sword, ele consegue lançar cortes de energia a uma distância enorme e ele limpa montanhas com tamanha força que tem aquilo. E ele nunca fez isso em Digimon Adventure. Bem parecido algumas vezes, mas nada nesse nível. E na descrição oficial dele, por exemplo, é dito que através do canhão do Metal Garurumão, ele consegue lançar raios de gelo que ficam no zero absoluto, aparentemente, e ele congela toda e qualquer coisa com isso. Então, são ataques absurdamente fortes que o Omega Mão nem chega a pensar a utilizar em Digimon Adventure 3, contra o Alpha Mão, por exemplo. Então, obviamente, ele não tava lutando com todas as forças que ele tinha, ou aquele Omega Mão não conhecia esses ataques, não conseguiu usar esses ataques, por alguma razão, isso não aconteceu. Mas no caso do Alpha Mão, é assim também, galera. O Alpha Mão e Digimon Adventure 3, ele chega a parecer uma piada, perto do que o Alpha Mão normalmente faz. Então, ele tava atrás de um objetivo, ele queria alcançar a Meiko Mão, a mando do Yggdrasil e tudo mais, e os escolhidos tentavam entrar na frente dele. Então, em certo momento, eles evoluem pro nível Champion, então tinha lá o Kabutrimão, a Birdramão e o Garurumão, e eles tentam atacar o Alpha Mão, e o Alpha Mão lida com eles como se eles não fossem nada. Ele dá uns tapas nele, assim, nesses Digimons, e esses Digimons saem voando, e já era, acabou a briga. Porém, a gente sabe muito bem que se o Alpha Mão quisesse, ele tinha pulverizado eles ali com extrema facilidade. Naquela forma de evolução, ele tinha acabado com todos os Digi escolhidos ali mesmo. Ou seja, aquele não era o objetivo dele. Pra não ser o objetivo dele, ele não tava levando ninguém a sério ali. A única coisa que ele tava levando a sério era acabar com os Digimons que tavam parecidos com a Meikumon dentro daquela história e tudo mais. É o que ele queria fazer. Ele é um herói, afinal de contas. Ele tá cumprindo missões. Ele vai fazer dessa maneira aí, ponto final. Fora isso, galera, ele tem muitas habilidades as quais ele não chegou nem perto de usar em Digimon Adventure 3. Então, por exemplo, ele consegue invocar um monstro de outra dimensão que ajuda ele nas batalhas dele, e esse monstro aparentemente é tão forte quanto um Digimon do nível Mega. Ele poderia ter invocado esse monstro pra estar lutando no lugar dele se ele quisesse. Ele nunca nem pensou em fazer isso. Ele tem habilidades com lasers e raios que ele solta da mão dele, assim, que são tão poderosas que Digimons do nível acima do Mega ele destrói, ele faz com que esses Digimons virem poeira facilmente, com um braço só. A gente já viu o Alphamon fazendo isso. Em Digimon Adventure 3, ele também não chegou nem perto de fazer nada desse tipo. O que ele fez lá foi usar a espada dele, meio machado dele, e ele entrou em combate direto com o Omegamon, e daí depois disso eles se afastaram e o Alphamon acabou indo embora. Depois de um pouco de luta só, porque ele nem fez muita coisa, foi uma luta mais física mesmo, com espadas e tudo mais. E só isso. Não teve nada além disso, basicamente. Então eu acho até engraçado quando as pessoas falam assim, não, mas espera aí, o Alphamon fugiu porque ele estava com medo, eu já vi várias pessoas falando isso. Mas o Alphamon não estava nem fazendo nada ali. Se ele quisesse fazer, ele tinha explodido todo aquele lugar ali. Ele tinha feito com que metade daquela cidade tivesse sumido muito facilmente. E o Omegamon também é capaz de fazer isso. Obviamente que o Omegamon não ia fazer, porque ele é um Digimon de Digias Colidos, ele está protegendo o mundo real. Mas no caso do Alphamon, ele só não fez, porque provavelmente o Yggdrasil disse para ele não faz isso, ou cumpra apenas a missão e acabou. Então ele tinha o objetivo em mente, era só isso que ele queria. Ele não queria destruir aquele Omegamon também. Porque se ele quisesse, eu vou dizer para vocês, eu acredito que ele teria conseguido. Outro ponto extremamente importante que as pessoas não levam em consideração, o Alphamon já é um Digimon que tem o anticorpo X, enquanto o Omegamon que apareceu lá em Digimon Adventure 3 não tem o anticorpo X. Ele continua sendo o Omnemon normal. Diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, no mangá Digimon Chronicles, onde todo mundo lá está com o anticorpo X, ali não. A comparação dentro dos Caldeiros Reais é entre o Omegamon normal e o Alphamon, que já é um Digimon que tem o anticorpo X. Graças a isso, o Alphamon possui a habilidade Alpha Enforce, onde ele consegue repetir o tempo quantas vezes ele quiser, que é uma coisa que ele não usa em Digimon Adventure 3, aparentemente, porque ele não quis. E o Omegamon não tem a habilidade Omega Enforce, ele não consegue prever o futuro, porque esse é o Omegamon normal. Ou seja, o Omegamon normal, muito mais fraco que o Omegamon X, não usa o Omega Enforce de forma alguma, e dessa maneira ele tem muita desvantagem contra o Alphamon. Mas isso nem foi mostrado em Digimon Adventure 3, porque o Alphamon provavelmente não estava levando aquela luta contra o Omegamon a sério de forma alguma. Não apenas isso, galera. O Omegamon, para ganhar a forma de Omegamon X, ele precisa de um anticorpo X. Para ganhar a forma de Omegamon Merciful Mode, ele precisa se fundir com todos os Digimons de todos os outros escolhidos. Isso não aconteceu em Digimon Adventure 3, ele ficou só nessa forma. Mas o Alphamon, se ele quisesse, ele poderia ter se transformado completamente no Alphamon Oryuken, e ele teria ficado extremamente mais poderoso, mas ele não fez isso. Porque apesar do Alphamon precisar muitas vezes se fundir com o Oryumon, que é outro Digimon, para ele ganhar essa forma, ele muitas vezes nem precisa disso. Ele pode simplesmente assumir aquela forma na hora que ele quiser. A gente já até viu isso acontecendo outras vezes. Ele simplesmente se transforma e acabou. E ele não fez isso, porque não precisava. Para que o Alphamon ia assumir uma forma como aquela contra Digimons que ele não precisava usar todos os seus poderes para estar derrotando, principalmente contra Meikumon, que era o objetivo principal dele. Ou seja, mais uma prova de que o Alphamon não estava levando nada daquilo tão a sério assim. Depois de analisar tudo isso de Digimon Adventure 3, analisar todas as aparições desses Digimons fora de Digimon Adventure, as descrições oficiais deles, as habilidades deles, onde a gente chega com essa batalha. Se o Alphamon e o Ômegamon batalhassem agora, fora de Digimon Adventure, quem venceria? Eu vou dizer para vocês, galera, eu não consigo ver o Ômegamon ganhando de maneira alguma. Eu consigo sim ver uma boa batalha. Eu não acho que o Ômegamon se entregaria fácil, eu não acho que ele perderia fácil. Eu acho que ele batalharia muito bem, ele usaria tudo o que ele consegue, mas o Alphamon é mais forte do que ele. Em todas as habilidades dele, todas as vezes que o Alphamon apareceu, ele era mais forte do que o Ômegamon. Então, seria esse o resultado, na minha opinião. O Ômegamon só conseguiria vencer o Alphamon se ele alcançasse alguma outra transformação, como o Merciful Mode ou talvez o Ômegamon X. E mesmo assim, não seria uma batalha fácil. O Alphamon continua sendo extremamente forte. E lembrem-se, como eu disse, o Alphamon continua sendo capaz de se transformar no Alphamon Oryuken. Ele pode ficar mais forte, basicamente, quando ele quiser. Não é uma coisa que exige o Oryumon na grande maioria das vezes. Ele consegue, aparentemente, fazer isso sozinho. Então, ele pode também se transformar se ele precisar. O que vai, mais uma vez, dar desvantagens para o Ômegamon, mesmo se o Ômegamon tivesse se transformado de alguma maneira. Então, eu vou colocar o Alphamon como o vencedor em 95% das vezes. Vamos dar um pouco de chance para o Ômegamon se ele conseguir se transformar. Mas como essa batalha acontece, na grande maioria das vezes, entre apenas o Alphamon e o Ômegamon, nessas formas, então, o Alphamon é o vencedor. Eu acho que muitos já estavam esperando esse resultado, graças ao Alphamon ser o líder dos Cavaleiros Reais, enquanto o Ômegamon é apenas o segundo lugar ali. Ele faz parte dos Cavaleiros Reais, mas ele não é o líder. Então, o Alphamon ser o líder já automaticamente faz muitas pessoas acreditarem que ele é mais forte do que todos os outros. Mas eu quero saber o que vocês acham dessa batalha, como eu já disse. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.